Já perdi noites de sono Recordando o meu passado Porque fui embossalado Pelos anos que me abraçam A velhice é uma desgraça Mas eu aguento o refúgio Para que orgulho e luxo Se na vida tudo passa Lembro do meu dezoito Tempo de amor e paixão Hoje sinto no coração O peso da minha idade Não há velho sem saudade Recordar se torna lenda Duvido de quem não lembra Sua cor da mocidade Tudo que é lindo na vida Passa voando com o vento Pouco adianta o meu lamento Que de muito longe vem Não sou mais do que ninguém Pra não lembrar o passado Um bilhete ou um recado Que se recebe de alguém A vida é preciosa e boa Para quem não vive triste Não sei por que que existe A tal de separação Quem nunca teve paixão Considera um filho exato Quem não recorda o passado Nunca teve coração Vim conhecer a tristeza Depois que eu fiquei velhote Já não tenho a mesma sorte Que eu tinha quando o rapaz Aos jovens de cartaz Aconselho com saudade Aproveite a mocidade E não volta nunca mais Um poeta que nem eu Escreve o que eu escrevi E quando me for daqui Do mundo eu quero distância Na velhice ou na infância Eu nunca fui um perverso Só deixarei estes versos Como saudade e lembrança Música Música Legenda por Sônia Ruberti